Autoriza o árbitro, mexe na bola o operário e você vem comigo no nosso futebol, vamos para o primeiro tempo Aí a saída com o Vinícius, boa enfiada de bola na frente, o goleiro saiu e ficou Felipe Augusto vai quentar o primeiro em cima da linha Vamos rever a enfiada de bola, o Jean saiu, furou O goleiro do Volta Redonda, escanteio Olha o cruzamento na área, gol O do Fantasma Voltou no Waller, de novo volta no Iago, cruzamento na grande área, está sozinho Chance, agora o voltaço Pingou na grande área, bola aberta, o desvio de cabeça vai para fora, inversão para a direita Aí o Vandisson na primeira dele, voltou no Robinho, devolução do Vandisson, ele é canhoto, bateu para o gol Na frente no Vandisson, busca o pivô no Ítalo, ainda Vandisson, a abertura no lado direito Cruzamento, cruzamento na grande área, o desvio para o gol, espalmou o goleiro, largou, a bola está viva e o Alisson tira Toda a pressa do mundo para o Volta Redonda, lateral cobrado Robinho, Robinho, mais atrás, cruzamento do Yuri na grande área, olha o desvio, a bola vai para fora Cobrança de escanteio, fechar na longa A zaga afasta, o rebote do Vandisson, bate, sobrou na área, bateu, Rafael, largou Gol! Volta Redonda! Tanto, chamou o Volta Redonda para a seta, para atacar, e a bola sobrou na grande área, Samuel Granada E a pinta, Paulo Henrique Volcó, do Mato Grosso do Sul Termina o jogo no Raulino de Oliveira